pessoal o youtube liberou pra gente a função seja membro se você quiser nos ajudar ajudar o nosso trabalho é só você apertar aqui embaixo onde está escrito seja membro e isso irá nos ajudar muito e é isso pessoal bora pro vídeo já tirou o ponto pessoal tá castradinha bonitinha gordinha sem sarninha sem capato limpinha peludinha engordou o pelo melhorou muito aqui nada de sarna mais tem muitos protetores que fazem o que é pedem dinheiro mas não mostra o que faz não mostra resultado não mostra o que faz com o animal e não deixa ver o animal também mas a gente mostra tudo aqui a gente não liga minha cara que eu tô suado só aqui ó um só usando sensação térmica de 40 graus ea gente tá sem condução e tamanho na pele olha que precisa é a falta de um lado do outro mas vai devagarzinho com ela chega lá toma bastante água tá a gente não quer não gostou gente como é que é Põe no chão, mas não é? Não, não é o outro. Nossa! Lameu. Pega e põe na boca, tem aqui que tá compremiça. Olha, ele comeu. Tá tentando pegar. Ele gostou. Ou não. Comeu. Comeu. Esse gostou. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Obrigado.